Vamos lá, rapaziada! Chegou essa box aí, né, mano? Com Martínez, Théo Hernandes e Dybala, né? Essa box aqui, ela não tá tão interessante assim, tão top, beleza? O Martínez aqui, velho, a gente consegue deixar esses caras um pouquinho melhorados, um pouquinho mais bugados, tá? Vou ensinar vocês como deixar ele com as melhores fichas cada um deles. O Théo Hernandes, o Martínez e também o Dybala, beleza? Esse Loutre, ele veio como finalizador nato. Ele pega 104 de overall. Vou mostrar pra vocês. Vamos deixar também ele 104, beleza, mano? Muito top. Tem esse Théo Hernandes aqui, que ele veio como lateral ofensivo, né, cara? Eu, particularmente, não gosto muito desse estilo de jogo, né? Mas ele tá aí. Ele veio com cruzamento seco, né? Muito bom. Esse estilo aqui é muito legal pra quem gosta de... Pra quem gosta, né, do... Desse estilo ofensivo. É muito legal, tá? Essa ficha dele, se você opar nesse direito, ele pega só 101, mas tem como deixar ele 102. Eu vou mostrar pra vocês também. Relaxa, tá? E esse Dybala aqui tem como deixar essa fichinha dele mais melhorada também, tá bom? Ele tem toque duplo 360 e o ruim é que ele não veio com ficha de showtime. Isso que eu achei doideira, maluquice, né? Mas eu vou ensinar aqui pra vocês como vocês deixarem eles, tipo assim, top, tá ligado? Deixarem eles midi. Eu vou mostrar alguns jogadores também que dá pra vocês dar uma melhorada, beleza? Vamos lá. Primeiramente, a gente aqui é o Lautauro, tá, rapaziada? Tem como você deixar ele 104 de overall, tá bom? Você vai deixar a ficha dele exatamente essa ficha aqui, que é a ficha no sugerido. Essa ficha dele é totalmente no sugerido, beleza? Se você colocar o técnico contra-ataque ou contra-ataque rápido, ele vai pegar 104. Só de você colocar o técnico. Por quê? Porque ele vai aumentar 1 aqui na velocidade, beleza? Se eu colocar o nível dele aqui, 33, e eu colocar aqui, ó, e aumentar aqui, ó. Só eu tirar aqui, peraí. Olha lá, já pega 104, tá vendo? Porque com o técnico lá, ele vai pegar 104, né? Com qualquer um, contra-ataque ou contra-ataque rápido, beleza? Só que você aumentando o nível ali, ele aumenta 3 atributos. Então, mas é só você colocar no contra-ataque, contra-ataque rápido, sugerido, já era. Vai ficar mídia, beleza? O Theo Hernandes, ele pega 102, mas somente com essa ficha aqui, ó. Somente com essa ficha aí, beleza? Se você coloca exatamente essa ficha, 8 no passe, 6 no drible, 9 na destrizar, 11 na força do chute, 7 em bola aérea e 7 na defesa. Essa daqui é a ficha, o Theo Hernandes showtime aí pega 102. É somente com essa ficha que ele pega 102, tá bom, cara? Ele vai ficar exatamente com esses atributos aí, né? 90 de velocidade, 101 de... 90 de drible, né? 101 de velocidade, 95, força do chute e resistência, beleza? Então, ele já vai ficar exatamente 102, mas somente com essa ficha, beleza? Aqui, o outro também que dá pra... Porque se você colocar ele aqui, ó, tem como resetar e colocar em sugerido, ó. Aí já tá vendo? Sugerido, ele pega só 101. Tá vendo que ele fica com uma ficha totalmente diferente? É pra vocês verem que eu não tô falando causada, que eu não tô de caô, entendeu? Então, no sugerido, ele pega só 101. Então, toma cuidado na hora de upar, beleza? Outro também que tá legal, tá? É o de bala, o de bala também eu modifiquei a ficha dele, tá? Essa daqui ele vai permanecer com 101, que é a ficha no sugerido dele, mas essa ficha tá bem melhor, tá? Tá bem melhor. Fica vendo, aqui eu equilibrei pra caramba aqui, tá? Controle, drible, condição firme, passe rasteiro, passe alto e finalização, beleza? Ele tá com uma boa curva aqui também e também tá com um bom equilíbrio. A velocidade, a resistência tá top, a força do chute tá boa, tá? Só que se vocês repararem aqui no campo, ó, ele fica com 101. Como SA e 101 como mate. Essa daqui é a ficha pra deixar ele tanto jogando 100% como mate e 100% aí como SA, beleza, mano? Mate e SA fica perfeito, tá? Se eu colocar a ficha deles aqui, ó, no sugerido, ó lá, pra você ver que não vai dar o mesmo desempenho, ó. Aqui, se você quiser deixar ele no sugerido, ele vai pegar 102 de SA no sugerido, tá? Só que aqui mostra só 101, ele não pega 102 com ficha nenhuma, beleza? Se você deixar ele em gameplay, ele vai ficar 102 como SA e aqui ele vai ficar 101 como mate, beleza? E a ficha dele vai ficar exatamente essa daqui, tá, rapaziada? Essa parte aqui vai ficar equilibrada. Aqui que eu tinha deixado 90 vai baixar pra 89, tá, rapaziada? Aqui eu tinha dado uma melhorada aqui na resistência dele, já vai ficar só 79, eu melhorei a resistência e melhorei o passe dele, beleza? Então a outra ficha, na minha opinião, ficaria bem melhor, tá, mano? Porque eu tinha tirado um da defesa aqui. Mas aqui vai de vocês, tá, mano? Aqui vai de vocês. Eu aconselho deixar aquela outra ficha que tá meca, que tá linda, entendeu? Ele vai render muito bem e os atributos dele vão ficar muito, muito top. Show, mano? É outro também que dá pra vocês modificar, que eu achei a ficha dele modificada bem melhor que a sugerida é o Kimmich, né? Eu já tinha mostrado no último vídeo pra vocês, como bugar os caras. Essa daqui é a ficha do Kimmich. E, mano, fica incrível, fica sensacional, tá? Deixar ele com 90 de passe até 90 de passe alto. Deixar a ficha dele na defesa absurda, mídia, tá? Melhorar a velocidade de aceleração dele aqui, tá? E a resistência dele, se eu não me engano, eu dei uma melhorada brava. Essa daqui é a ficha dele que pega 99. Ele vai perder 1 de overall, mas, na minha opinião, vai ficar melhor ficha, tá? Vai ficar muito top. Se vocês verem aqui, ó, eu consigo até aquele no sugerido, tá? Ó, sugerido ele pega 96 de passe rasteiro, 96 de passe alto. Ó, a ficha dele aqui na defesa, eu já vi que dá uma piorada legal, não fica legal, tá ligado? Ele não fica tão, tão defensivo, beleza? Velocidade de aceleração dele tá 80-80, tá? E a resistência dele aqui, 94, tá, rapaziada? Então, aquela outra ficha, na minha opinião, fica bem melhor. Você vê que ele fica, pô, defensivamente lindo, entendeu? Acho que a única coisa que eu tinha feito aqui, eu só tinha tirado aqui, tá? Tinha tirado aqui também. Foi isso daqui que eu fiz, tá? E o resto eu coloquei aqui na defesa, se eu não me engano, tá? Aqui, ó. Vou ter deixado aqui. E se eu não me engano... Se eu não me engano, eu melhorei aqui, né, cara? Na verdade. É, ficou essa ficha aqui, praticamente. Acho que foi exatamente isso que eu deixei, foi exatamente isso que eu fiz, entendeu? Já fica perfeito. Na minha opinião, rapaziada, fica sensacional, fica lindo. Vai ficar com 99 mesmo, tá ligado? Mas, na minha opinião, vai ficar lindo. Outra também, tá? Que tá uma ficha sensacional, perfeita. Esse de Alpiero. Se você olhar aqui no campinho, ele fica 102 de SA, tá? 99 aqui. Se você quiser deixar ele no sugerido, ele pega 103. Pra quem liga pro overall, deixa no sugerido, beleza? Mas essa ficha pra ele fica incrível, tá? Eu aconselho você a entre naquela box aqui, nova que chegou, e entre nessa box. Vai nessa. Essa daqui tá linda. Essa daqui tá bem melhor, entendeu? De épicos. E também, sem dizer também, que os épicos deles vêm com condição B, né, mano? Então, é bem melhor, cara. Essa box do Alpiero aqui e do outro lá, mano, tá incrível, tá? Ah, ele tá com talento ofensivo de 90, controle 92, 90 de... Condição firme, ó. 80 de passagem, 98 de finalização, melhorei a curva dele, tá? Velocidade de aceleração dele tá muito top. Força do chute incrível e um equilíbrio 98, tá? Agora, se eu te mostrar aqui a ficha dele no sugerido, ó. Ó a ficha dele no sugerido, como é que fica? É 103 aqui, tá? Ó, vai ficar aqui, ó. Com 88, né, que eu tinha melhorado aqui. Eu tinha tirado um pouco daqui, coloquei um pouco no passe. Melhorei a finalização, a curva dele também que tava 90 lá, né? Que eu te mostrei o chute colocado dele 90. É, a velocidade dele eu aumentei. Lembra que eu deixei 90 aqui também? Melhorei aqui. E o resto aqui também já tava top. Mas aquela outra ficha pega 102. Mas eu melhorei a força do chute, eu melhorei a velocidade. Eu melhorei o chute colocado. Então, mano, ficaria incrível, tá? Isso daqui eu acho que eu só tirei essa parte aqui, rapaziada. Se eu não me engano, tá? E coloquei exatamente aqui, se eu não me engano, tá? Ficou assim. E o resto, se eu não me engano, ficou um aqui, tá? Se eu não me engano, um aqui. Acho que ficou exatamente assim, tá, mano? Eu não vou lembrar 100%. É, acho que ficou exatamente assim, né? Aqui, se quiser também tirar um pouco de passe. Aí, ó. Mano, pô, ficaria lindo isso daqui, tá, rapaziada? Pra mim não mudaria muito a coisa, não. Ficaria sensacional aqui. É porque eu não tenho como deixar em nada. Mas, olha que fichinha boa. Bem melhor que a sugerida de 102, mano. Bem melhor, entendeu? Eu não tiraria nada. Esse modrista aqui, eu sugeri que você fizesse aquela ficha modificada pra ele. Ficar abobão. Pra ele jogar de mate, entendeu? Mas tem muito mate top dentro do game, entendeu? Tem muito mate top. E essa ficha aqui é do sugerido. Essa ficha é pra jogar de MLG. É focado pra jogar de MLD, MLE, I. Mas ele teria que aprimorar, né? Se acaso você quiser uma fichinha pra ele de mate, eu aconselho você fazer a do vídeo que eu sugeri pra vocês. Pra jogar de mate, beleza? Mas se for pra jogar de MLG, cara, deixa ele no sugerido, tá? Esse, porque o ruim é que ele não tem finalização, né? Ele deixa muito a deseja na finalização. Então, eu acho maluquice. Eu acho da maneira errada. Mas se você quiser deixar ele de MLG, coloca sugerido. Se você quiser deixar ele de mate, deixa a última ficha que eu fiz pra vocês, tá, mano? Que eu indiquei pra vocês, tá? Se eu não me engano, eu tinha tirado aqui, tá? Do passe dele, tinha deixado no limite. Tinha melhorado aqui a velocidade de aceleração dele, tá? Tinha deixado a velocidade de aceleração dele aqui. 80. E, se eu não me engano, tinha deixado isso aqui também, ó. Eu não sei o que eu tinha melhorado aqui não, tá? Mas tinha melhorado mais alguma coisa nele aqui. Tá? É, mais ou menos foi isso daqui. Ainda tá faltando pra distribuir dois, ó. Faltou distribuir dois. Vou distribuir no passe aqui mesmo, tá? Você não vai ter como fazer nada com isso daqui. Vou distribuir no passe. Aí ficaria exatamente assim, mano. Na minha opinião, também ficaria top, tá ligado? Ficaria aqui a finalização dele que deixa muito a desejar, mano. Então, tipo, não teria muito o que fazer, tá ligado? Mas essa fichinha também seria interessante. Seria mídia. Mas aí fica de cada um. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa muito like, se inscreve. E essa box showtime, na minha opinião, Se é isso que vocês querem ouvir, não vale a pena. É maluquice. Foca no Del Piero. Del Piero é mídia. Tá lindo o Del Piero. Tá maluquice, entendeu? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. E eu fui.